E aí, obrigada a Deus! De dois caras show, de produções Tamo junto e misturado Já pedi a tua uma vez Patrocinador oficial Obrigado galera! Joga com o seu ringue! Joga com o seu ringue! Valeu brother! Popsini galera aí ó! Nós vamos misturar! Ei! Ei! Tchau! 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 De gostou também! Tchau!